Olá, Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, José Henrique. Obrigado, Paulo. José Henrique, o Instituto Data Senado surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto e ele começou como um call center. Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados e ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira. E hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos três edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político eleitoral de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... É, digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É, é um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou, e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da Federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas. Uma média de 807 entrevistas por unidade da Federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, a alcançar 170 milhões de pessoas que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. De 6 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados? E qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números, com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcionar os números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estados da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder, ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população. Porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso a telefonia, sobretudo telefonia celular. Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira, com 16 anos ou mais, acessa redes sociais. Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa. Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas? Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, ah, é o Instituto Data Senado. Então, é muito, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada mil ligações que vocês fizeram, apenas quatro são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria, inclusive, não está funcional, não atende, ou nem sequer completa. São números que não estão habilitados ainda, não existem. Não é que não existem, não foram, de fato, ativados. A gente recebe, mais ou menos, uns 50, 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado, de fato, atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, quatro. Quatro em mil, mais ou menos, em média. Pelo menos, esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam. Apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não, não. Isso aparece em números, normalmente, da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, até o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho. Então, foi um pouco mais de... Me certifica... Isso. Só do período. E aí, é importante notar que vocês, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa, ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá, talvez, fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes. Algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará. E a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul começou na última semana no nosso campo. Então, foi a última semana que a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizaram, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado não são patrocinadas por ninguém, porque o Instituto Data Senado é um órgão público. Enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem. Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência é ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada. Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas, o nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesses dos parlamentares. Agora, abrindo um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto da Senada tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares, quando eles querem fazer alterações na lei, fundamentar projetos de lei, já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, algumas pesquisas. O IPE faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de Vigilância Sanitária, só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro. Eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas e, inclusive, formas autônomas do Parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com uma margem muito pequena o que pensa o brasileiro. E aí a nossa preocupação por ser um instituto público é manter a neutralidade das perguntas, uniformidade de aplicação dos questionários, ou seja, conferir a legitimidade e a confiança que se espera do instituto que trabalha para todos, trabalha para a sociedade e é um ativo do Parlamento brasileiro. Bom, dos 16 aos 70 anos de idade, são faixas, é uma faixa etária muito grande, são interesses do cidadão, interesses diferentes, regiões diferentes, níveis socioeconômicos diferentes. Como chegar a um questionário que seja, digamos assim, que seja adequado para qualquer uma dessas faixas, com todas essas diferenças. Você tem que ter muito equilíbrio, né? Como é que foi a elaboração dessas perguntas? Bem, é um processo evolutivo. É claro que a gente se baseia na melhor técnica e no que a academia, os praticantes do setor já fazem, mas tem um pouco da nossa própria experiência, de, ao longo dos anos, estarmos aprendendo como melhor fazer cada uma das perguntas, as pesquisas. Nós escutamos muitas das entrevistas da pesquisa, a gente audita 20% ou mais das entrevistas, no mínimo 20% junto com a empresa. Então, a gente ganha uma boa noção de como aquelas perguntas estão sendo compreendidas, como que elas estão sendo afetadas, as opções de resposta, vamos evoluindo. E também, a cada pesquisa, a gente faz o pré-teste. Principalmente quando a gente tem perguntas e questionários que são novos ou de um tema que a gente nunca avaliou antes, a gente roda uma centena de entrevistas num processo de teste. Eventualmente, essa pesquisa mesmo, nós tivemos quatro pré-testes. E aí foi mais uma extensão. O questionário estava muito extenso e também, se ficar grande demais, tem uma baixa adesão. As pessoas não concluem as entrevistas. Então, a gente foi reduzindo, a gente ficou com uma média de 13 minutos ao final do campo. A gente nunca gosta de passar de 15. O panorama, ele gira entre 11 e 13 minutos, no máximo mesmo, ao longo da sua aplicação histórica. Bom, e o que você pode chamar a atenção, assim, o que chamou mais a atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão, por exemplo. Essa adesão, digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, na hora... Exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE. E o IBGE faz uma série de outras pesquisas. Além de ele fazer a PNAD... Ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das pessoas. É de por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir, sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas... Por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil de a gente encontrar na pesquisa. Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis de a gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz de... Pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, tem um... Os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de reiki, é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já teve... Já identificou ter sido o alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos seis meses. E aí, 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à influência, possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até, a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é que reconhecesse se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí, começa a delinear a extensão do problema. Porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira. O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado. Porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas. Até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou. Não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. É, a gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante. Porque 31%, o maior número, a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e, novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabe, não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem dois grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com elas. E quanto à questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento. A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar ou como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e... Assim como o apoio, vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia. Essa saiu já no relatório, junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição, sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham... Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas. E também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção. Fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Inclusive agora neste momento aqui, existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que tem um trem contencioso com o Supremo Tribunal Federal. e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também nessa pesquisa o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa. E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já... A cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco, muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante. Mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78% mais os 10% dá quase 90%. É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso. O que é um respaldo, inclusive, para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples. E a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, depende da situação. Mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta. Não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a menor, a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%, em alguns locais superam 90%. Mas a média nacional, 78%, é muito forte, com que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? As principais preocupações da população. As principais preocupações, por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro, a questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui para essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.